Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, o nosso Palmeiras está com tudo em busca de grandes jogadores do futebol sul-americano. O Palmeiras está de olho em uma grande promessa do futebol peruano. E o Palmeiras está muito perto de contratar mais um jogador. Mas antes de eu falar dessa possível contratação, eu quero falar sobre a contratação do Rony. O Palmeiras finalizou a contratação do atacante Rony do Atlético Paranaense. O valor a ser pago será de 6 milhões de euros. Serão 4 anos de vínculo com vencimentos que evoluirão ano a ano 10%. Com luvas, o Palmeiras arcará com 2 milhões e meio diluídos nos 48 meses de contrato. E aí, torcedor palmeirense, foi caro essa contratação do Rony ou era esse valor mesmo? Outra coisa que eu quero falar, muitos torcedores já estão querendo colocar pressão no jogador Rony. O jogador nem chegou no Palmeiras, nem se apresentou. E os caras já estão botando pressão no jogador por conta da negociação que foi tão demorada. Realmente foi chata pra caramba. O jogador vinha, o jogador não vinha, o jogador era do Palmeiras, o jogador ficava no Atlético Paranaense. E ficou essa novela o mês de janeiro inteiro e o de fevereiro também. Mas, enfim, o jogador foi contratado para o nosso Palmeiras e a novela acabou. Mas, a torcida já está colocando pressão por quê? Por conta da negociação que foi tão demorada, eles estão falando que o jogador tem que chegar aqui já arrebentando e jogar muita bola. O jogador Rony é um ótimo jogador. Eu acho que vai agregar muita coisa no nosso Palmeiras. Mas, eu acho que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, de calma com o jogador. Deixar o jogador se adaptar aqui no nosso Palmeiras. Se entrosar com os jogadores do Palmeiras. E depois de alguns jogos, a gente pode cobrar alguma coisa. Não nos primeiros jogos, já querendo que o cara chegue aqui e arrebente. Lógico que seria muito bom se o cara já chegasse no nosso Palmeiras no primeiro jogo. Já jogasse muita bola, fizesse um, dois gols e tivesse uma sequência aí fazendo um gol atrás do outro. Seria maravilhoso. Mas, vamos ter um pouquinho de calma, torcedor palmeirense. Vamos deixar o cara se adaptar e se entrosar com nossos jogadores. Porque ele pode formar aí uma grande dupla junto com o Dudu. Vamos torcer para que dê certo essa dupla aí. Rony e Dudu. Então, galera, o Palmeiras não está dormindo. O Palmeiras está à procura aí de grandes promessas do futebol sul-americano. O Palmeiras já trouxe aí uma jovem promessa do futebol da Colômbia. E o Palmeiras está acertando aí a contratação de uma jovem promessa do futebol peruano. O Palmeiras trata-se de Sebastián Caveiro, jogador do Aliança Lima, jogador de 17 anos de idade. Ele é um ponta esquerdo com bastante potencial no futebol do Peru e vem chamando bastante atenção. E o jogador está viajando para São Paulo para fazer exames, para assinar contrato com o Palmeiras. Então, galera, o Palmeiras está ligado em tudo. O Palmeiras quer trazer uma grande promessa aí para o nosso Palmeiras. Tomara que esse jogador aí possa assinar contrato com o Palmeiras, que passe nos exames e seja um grande jogador e que possa jogar no nosso profissional. Tamo junto, torcida! É nóis! E avante palestra!